Abertura 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 Até que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Nós somos bons torcedores, sem hesitarmos sequer. Aflaudiremos o Grêmio, aonde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver. Até a pé nós iremos, para o que der e vier. Mas o certo é que nós estaremos, com o Grêmio, onde o Grêmio estiver.